Malcolm Miller Faz a jogada pra cima do Rodney Green Que dunk espetacular do Malcolm Miller Da equipe de Franca a bola anterior é essa do Malcolm Miller espetacular O Zano Faz a jogada, marcação em cima, se cair a bola de Franca é tempo do Corinthians É o que acontece André Góes Pegou, parou, entregou, Fule Que tocaço do Malcolm Miller Lança o quadril pra deslocá-lo ao toco Nossa O Fuzaro só fica com o aro na mão, dá uma olhada, ó Dá uma olhada, que espetáculo Bate bola o Fischer, gasta o tempo em contra, Arthur Bernardi, ele e o André Góes Parou o ataque, né? É arremesso, bola pra três Fule Marcado pelo cronômetro Fule Fischer Lucas Calvão aparece, vai de longe Tá aí! Tá aí! Olha a bola de longe Três passos pra trás, hein? Que espetáculo Que jogo, hein? Que volta do Corinthians no intervalo monumental O Green pagou o arremesso, hein? Mas aí ele tá três passos pra trás em ação Já mal Já mal Passe pro Lucas Dias, marcado pelo Malcolm Miller Ele faz o giro, marcado É arremesso Já mal, já pressionado pelo Fuller Descola o passe, Lucas Dias E a bola dentro Erra, briga, Lucas Dias Renato Bola sobra com o time de Franca Rodney Green É no ar Sexta e falta Chance do Franca poder passar, inclusive, à frente do placar Green Bola curta Pega o rebote Bola dentro Olha aí Hora e vez de Franca É Linho Faz a jogada O passe picado Vem pro Lucas Dias Bola dentro A pressão, hein? Já mal Acelera o jogo Já mal Ai! Mal com o Miller Que maldade de Mal com o Miller Que tocaço do Mal com o Miller Mal Mal com o Miller Também é mal Tá pensando o quê? Mas a leitura defensiva é brilhante, né? Esse pé tá que travou a bola na tabela É Linho Acelera aqui Passe Deixa com o Lucas Dias Encarar a abracação do Renato Carbonara E chega a cobertura Entra aqui a bola Rodney Green Voa Green Como é que faz, hein? Não cai a bola Os dois lances livres e errados Aí vem o Green Pra fazer Pra mais dois pontos Valeu Valeram os dois pontos Para a equipe de Franca Dezoito anos Mas por enquanto ainda Os minutos são reduzidos em quadra Mais intensos no banco Olha o Fuller Fuller Dentro Cai a bola do Fuller Aí O time do Corinthians Agora vai pra uma bola de três Vem bola Pra três Bola no aro É Fim de jogo Vitória de Franca Vitória Vitória Aaaaaaah!